Vamos! Inicia! Vou pegar! Obrigado. 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 É um skater? É muito difícil. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Obrigado. Não, 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 não. Pessoal da espalda Muito bom Então aqui eu vou cuidar sobre a pouquinho Como eu estou aqui Aisi do oxenado Deixinha Ali está noshalamos Osamônicos Ele é uma luta Então eu vou tirar Eu sabia Agora que eu não vou tirar Eu vou tirar Há dois quatro pontos? Há dois quatro pontos. Quatro. Tô. Quatro. 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 Ok. Quatro. Quatro. Ok. Então, vocês estão se preparando? Abre a bair. Abre a bair. Aqui vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 2, 1 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.